Fala galera! Beleza? Voltei de serviço, 19h47, vamos aqui começar a desmortar, arrumei uma caixinha lá na rua para jogar mais as coisas fora. A Maquita vai cantar! Vamos lá! Vou começar aqui com a tela fora, não presta mais, vai tudo por baixo. Desapegamos, isso aqui eu vou tirar somente a parte traseira. Preciso de sucata né? Nem tudo eu posso jogar fora, sucata SMB todas eu estou segurando, mas sucata tem componente DIP, essas porcaria, tudo bem que não interessa. Que legal essas porcaria, dá até terapia né? Você sente tão bem quando joga essas merda fora. Tem gente que vai ficar horrorizada aí, porque de repente o cara tem apego né? O pessoal está me sacaneando aí. Eu estou jogando fora por causa da patroa né? A patroa me fez enxergar uma coisa que eu não enxergava né? A mulher sábia, ela edifica a casa. É? Então... Chega que você guarda tanta porcaria que você não usa. Joga fora, o cara do ferro vai ficar tão feliz de levar essas merda. O cara que cata ferro... E aí, para você jogar determinadas coisas fora, você tem que desmontar né? Você não pode... ... botar tudo de fora assim. Você tem que ir classificando o que vai servir para você. O cara de multimídia aí, SMD ou... Então por certo de camparei. Então... Isso aqui já era uma sucata. Que eu ganhei. Não é? Me deram essa sucata aqui. Preciso... Tirar isso daqui. ... Tirar isso daqui. Tirar o barato... Tirar isso daqui. Tirar. Ficou, tirara o barato. Tirar o barato1 chico. Tirar. 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 Tirar... Que saco! Isso aqui vai ficar, isso aqui tem que desmontar. Isso aqui você tem que desmontar porque você pode levar em espaço dentro da caixa. E aí, beleza. Vamos lá. é aconteceu um papo e essa semana engraçado de edafão sobre o negócio de cobrar né com um colega lá do canal meio retrô né ela cobrando 50 reais para fazer adaptação nessas câmeras fortes você tem que cobrar 100 conto pelo menos 100 reais ela cobrou 50 eu te pergunto o que você faz com 50 reais hoje 50 reais eu vou na padaria que tem que ter de casa com o pão refrigerante presunto que ele acabou dinheiro aí eu falei com ele foi por 50 reais mandando o microfone aí nessa mas quantas para fazer a adaptação de microfone externo sacanagem e eu alertei ele se eu cobrar 100 reais até porque o cara que vai pagar 50 reais sempre aquele cara que sempre vai questionar tudo entendeu por isso o cara vai questionar o serviço como a bosta o caravá entendeu você compra barato demais você acaba arrumando a gente e chata né você acaba tendo gente chata que acha que tá pagando muito não é pra você fazer o serviço então com isso que eu cobro o cara hoje não foi hoje não foi ontem ligou uma pessoa pra mim indicado sabe uma televisão que a televisão tá com problema que eles não parou só tinha se só tinha som só tinha áudio e resumindo a televisão a televisão ela não tem som mas ela queria ele perguntou quanto é que é para consertar uma televisão de 42 eu falei sei lá assim não foi pra sei lá tem que ver o aparelho mas ela não tava preocupada em que eu fizesse um orçamento ela queria que eu desse uma margem de preço pra ela eu falei olha novecentos reais novecentos mil reais pelo telefone como tem gente às vezes que me procura né por e-mail perguntando quanto é que custa pra consertar o chute o preço lá em cima por que eu chute o preço lá em cima primeiro que o cara que tá afim de saber preço não tá afim de ter uma consultoria pra saber né vamos dizer assim uma consulta técnica esse tipo de cliente não me interessa esse tipo de cliente aí pra mim não me interessa o cara tá afim de ter um lugar te encher o saco então pra que que eu vou ficar tendendo esse tipo de gente perdendo meu tempo que eu vou ficar tendendo quem realmente quer olha tem uns sonhos aqui que eu faço em casa aqui que o cliente ser satisfeito e eu digo por que que é caro por que que tá caro por que que tá caro por que que tá caro e você tem que explicar por que que esse serviço é caro né por que que vai envolver peça vai envolver outras coisas entendeu é trâmite de correio é sua mão de obra muita coisa então essa questão se você não falar o cliente por que que é caro que pode até não querer fazer falei eu acho que eu sou a única pessoa que leva por exemplo meu carro pra prosseguirar eu sou o preço cara não só o preço não como o cara é o tipo assim um vez que o cara é mecânico tá depende daquilo ele também para sobreviver eu boto no lugar dele e coloco no lugar dele é porque eu sei que aquele negócio da trabalho se imagina você chega um carro para afastar o motor do carro tirar disco de embreagem colar botar aquela porra de volta e reclamar que há 200 300 anos de mão de obra dele tá caro porra é sacanagem é sacanagem agora é a casa eu fico puto não faz pra vocês eu fico puto como crente reclamo comigo que é bom joga tá cara embora falam leva o aparelho a senhora pode levar o aparelho acho que a senhora quiser me interessa sem ser grosseiro né eu tô falando aqui mas sem ser você não sou uma pessoa grossa na realidade para a minha mão de obra não posso tirando eu posso até tirar de peça não joga eu posso também querer para me levar alguma coisa minha própria senhora não aceitar o serviço processador sem pronto sem pronto primeiro meus amiguinhos então é essa que a questão vale a pena tem coisa que eu falo com o pessoal aí uma cola que eu falo com rafael pequeno o robes tem coisa que não compensa tu pegar não vai se estressar aqui é porra eu não quero pagar com o carro não vai ter que pagar se já sabe o cliente é aquele cliente mal sem alça o pessoal que me escreve em pouco tem um multimídia da garganta e saber quanto é que vai consertar para quem é que vai chegar a falar por não posso te enviar o aparelho quanto é mais ou menos não vai chegar na boa tem uma só tem isso para fazer o nosso incidência o que é o 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 Essa câmera aqui, cara, ela passa acho que 20 minutos por aí, ela desliga. Os caras fazem o negócio, deve ser pra não esquentar o CCD. Olha que legal, vai pro lixo. Pro lixo. O pessoal vai ficar desesperado aí, porra, tá jogando tudo fora. Olha, eu vou segurar esse STK aqui, ó, é um STK 4141.2. Tem um inscrito do canal que tá querendo esse STK aqui, então eu vou segurar isso aqui. Pra pessoa aparecer aí. Se identifica aí pra poder, quiser, eu mando isso aqui pra você. Ah, tu vai apagar o... Tu vai apagar o CEDEX aí. Entendeu? Parada aí. Pô, de fio é esse? Ah, tá distensível. Tic-Man, aí ó. Agora, esse cara aqui tem que guardar. Cagueiro. O que vai se der. Esse cabo aqui tem que ficar. Isso aqui tem que guardar, que é chicote de rádio. Ah, grava aí, gente. Tava testando aqui a bateria que tá na NaveCity. E ela já morreu. Se a bateria tá na NaveCity, ela não dura muito tempo. Você tem que... Arruma a bateria extra. Apesar de que ir... Pelo que o preço que ela é, ela... Tá filma direitinho. Você não tem que reclamar, não. Dá pra aceitar cabo. Chicote de fonte. Ai, ai. Ai, ai. Ó, a faca aqui, a faca pra queimar plástico. Achei. Isso aqui é uma sucata do monitor. Jesus, a merda. E aí. Olha, isso aqui não vale a pena guardar que é dissipador. Para nem de valer a pena, a gente aproveita a bucha e o isolador. O dissipador ocupa espaço, então dá para você guardar legal, para você usar em algum projeto alguma coisa. Esses outros aqui eu vou ficar. Cuidado para não cortar a mão. Vamos lá. 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 Que sacanagem. Jogou tudo fora. Que tal? Ficou louco. Lixo. Faca de selecione. Tirar umas coisas daqui. Lixo. Lixo. Faca de TV. E mais. Ai. São próprios de quem? Isso aqui acho que é um pente. É. Um pente. Nem memória. Vou guardar. Processador. Só para a camanha aqui ela tem um efeito. Isso aqui é um... Pente um 4. Só vou dar para o caralho do trabalho. De recordação para ele. A camãezinha da ASUS aí. Fudida. Bicho. Isso aqui vou... Aqui. É. Vou... Agitar aqui. Fazer o upload desse vídeo. Valeu galera. Não se assusta não. Porque... A vida é assim mesmo. Tem que desapegar das coisas. Valeu. Abraço. Tchau.